em lata, ou voltar para casa sem nem conseguir respirar direito dentro do ônibus por causa da falta de espaço. Mas é assim todo santo dia para os moradores da Vila Leonice, na região do Cachoeira, aqui em Curitiba. Tem gente que prefere andar quilômetros a pé do que enfrentar essa superlotação aí. A Vila Leonice, no bairro Cachoeira, em Curitiba, tem mais de 50 anos. Nas últimas décadas, vários condomínios se formaram na região, o que fez crescer significativamente o número de moradores. Mas a quantidade de ônibus da linha Vila Leonice não aumentou na mesma proporção. E os usuários reclamam de filas nos horários de pico e de veículos superlotados. Você sai de manhã já cansado, atrasado, entra no ônibus, ônibus cheio, chega de tarde aqui, ó, essa fila aqui enorme, não consegue às vezes entrar. Ou vem um, um atrás do outro, daí vem cheio, lotado. Pela demanda, você acredita que deveria ter mais frota, mais ônibus? Isso, mais frota. Porque tem gente que acaba desistindo de pegar o Vila, porque não tem ônibus que chega. Tá superlotado, daí pega Santa Terezinha, pega o Camilhante da Mandaré Cabral, pra chegar mais rápido em casa. Quando pegam esses outros ônibus, as pessoas têm que andar alguns metros pra chegar em casa, algumas quadras. Entrou alguns quilômetros quase. Marilete conhece bem o drama, pega esse ônibus há 13 anos. Nos horários de pico, quando ela consegue entrar no busão, vai como uma sardinha. No começo era tranquilo, tinha poucos conjuntos habitacionais. Aí a Vila foi crescendo, foi aumentando o nível da população e o ônibus continuou o mesmo. De manhã, minha filha pega 5h45, o ônibus Vila já está superlotado, o das 6h30 não tem nem como entrar. De acordo com a Urbis, a linha Vila Leonice tem ônibus de 20 em 20 minutos e não há superlotação. De quanto em quanto tempo passam os ônibus nesses horários de pico, né, de manhã cedo e agora à noite? Geralmente 15, 15 minutos, mas às vezes se atrasa mais de meia hora no horário de pico, aí dá superlotação. Quando eu entrei no ônibus, 6h35 da manhã, na porta do motorista já não dava para entrar mais. Daí a gente fica assim indignado, né? Tudo você tem que reclamar no 5h60. Daí a gente teve a reunião Fala Curitiba e uma moça falou que a Urbis falou que não podia mais pôr o ônibus porque não tinha a quantidade de pessoas no ônibus. Gente, pelo amor de Deus! Como é que ia ter que aguentar esperar o ônibus 20 minutos, talvez mais, no frio? É complicado porque além de encanar vento, tá frio aqui, o ônibus demora, daí ó, quando vem enche bastante, é bem complicado. No sábado, dia em que muita gente trabalha, a Urbis decidiu colocar um micro-ônibus para atender a população da vila. No sábado a demanda é gigante e o ônibus é micro no sábado. Então, no sábado é aperto, dia de semana é aperto. Daí você veja bem, ó, tem colégio, tem creche, né? Tem três condomínios ali e fora o pessoal da vila. Daí não tem opção de ônibus. Pelo menos lá no terminal, os usuários aguardam o ônibus no coberto. Mas e aqui no ponto da David Busniak? Eles são obrigados a esperar no relento. Já cobraram da Urbis a cobertura nos pontos deste lado da rua. E a Urbis disse o seguinte, que não é possível, porque aqui é só desembarque de passageiros. Será? Procede isso? Não. Porque às vezes tem pai de família que está com criança no colo, dia de chuva, aí vai esperar o ônibus como? Se molhando todo? Então é um ponto de embarque também. Embarque, sim. O ônibus entrou na David Busniak, ele já vai descendo e já vai pegando as pessoas. Marilsa estava no terminal. O ônibus demorou tanto que ela decidiu voltar para casa a pé. E num frio desse, deve estar o quê? 9, 8 graus de temperatura nesse momento. A senhora poderia estar dentro do ônibus quentinha, mas não? É, tem que andar esse pedaço a pé se quiser chegar em casa. E a prefeitura diz que tem ônibus suficiente e que não tem muita gente que pega essa linha. A senhora concorda ou não? Tem porque não é eles que andam dentro do ônibus. É nós, né, que andamos, nós que sofrem, né? Fica o convite aí para as nossas autoridades, pessoal da prefeitura que cuida do transporte coletivo, a URBs, né? Fazer um passeio nesse ônibus aí. Nesse horário. Nesse horário, né, doutora Marcia? Nesse horário. Nesse horário. É, apesar que, bom, mas é o seguinte, fica o convite aí, então, para vocês, para verem de perto o que essa população está passando. Bom, o Balanço Geral procurou a prefeitura de Curitiba em nota, a URBs reforçou que não há superlotação na linha. Vou repetir a nota da URBs. A URBs reforçou em nota que não há superlotação na linha. Vou dizer o quê? Defina a superlotação, talvez a gente não entenda o termo, né? É. Porque gente tem, ônibus não tem, tá complicado entender esse significado, né? O fato é que a reclamação chegou para o Balanço Geral e o Balanço Geral vai aonde está a sua indignação. Se tiver que voltar lá, nós vamos voltar. Doutora...